Olá, pessoal! Bem-vindos ao site Quadro e mais uma aula de Química. Nesta aula, nós vamos falar sobre a polaridade das moléculas. Nós já vimos na aula sobre eletronegatividade que, quando eu ligo átomos diferentes, e esses átomos estabelecem entre si uma ligação covalente, se existir diferença de eletronegatividade, ou melhor, com certeza, se forem átomos diferentes, vai existir uma diferença de eletronegatividade, e isso caracteriza uma ligação polar. Mas tem também as ligações apolares. Então, olha só, dois hidrogênios ligados, a eletronegatividade entre os dois é a mesma. Então, a força de atração dos elétrons que esse hidrogênio faz e que esse hidrogênio faz é igual. Ou seja, essa ligação aqui é uma ligação do tipo apolar. Já aqui, o flúor tem uma maior eletronegatividade, ou seja, ele atrai mais os elétrons da ligação do que o hidrogênio. Aqui no flúor surge um polo negativo, enquanto no hidrogênio o polo será positivo. Como há aqui a presença de polos, essa ligação é uma ligação polar. Porém, se a ligação é polar... Deixa eu fazer aqui outro exemplo. Imagine aqui o berílio ligado a átomos de hidrogênio. A eletronegatividade dos átomos de hidrogênio é maior. Então, aqui nos átomos de hidrogênio existe um polo negativo, enquanto no berílio existe um polo positivo. Ou seja, aqui a força de atração é igual. Aqui a força de atração vem em direção ao flúor. E aqui a força de atração sobre os elétrons da ligação vai em direção aos hidrogênios. Sendo essa molécula... Tendo essa molécula aqui uma ligação apolar, a molécula também é uma molécula que nós chamamos de apolar. Então, a molécula de H₂ é uma molécula apolar. Sendo aqui a ligação polar uma única ligação, tendo aqui o sentido na direção do flúor, essa molécula aqui, que é a molécula de HF do ácido fluorítico, é uma molécula polar. Agora, olha aqui. As duas ligações são polares, nesse exemplo aqui. Porém, essa molécula de BH₂ é uma molécula apolar. Ou seja, não é porque existe a presença de ligações polares que a molécula será obrigatoriamente polar. Como eu vou encontrar, então, a polaridade de uma molécula olhando para as suas ligações? É o que nós vamos aprender nessa aula. Quando tem uma ligação somente, se a ligação é apolar, a molécula é obrigatoriamente apolar. Se a ligação é polar, a molécula é obrigatoriamente polar. Mas quando existe mais de uma ligação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar os vetores, porque essa força de atração aqui, a gente chama de vetor, a gente sinaliza aqui como um vetor. Então, o que acontece aqui no caso do BH₂? O que acontece aqui no caso dessa molécula? Existe uma força de atração nesse sentido, da direita para a esquerda, em direção ao hidrogênio. Vamos imaginar que essa força aqui é a força 1. Vou fazer de outra cor, de amarelo. E existe uma força 2 aqui, em direção a esse outro hidrogênio, da esquerda para a direita. Vocês concordam que, como os átomos aqui são iguais, a força de atração é a mesma? Ou seja, F₁ é igual a F₂. Se eu somar os dois vetores, como eu faço para somar vetores que estão na mesma direção, mas em sentidos? Mesma direção e sentidos contrários. Eu vou o quê? Colocar aqui, eu vou subtrair, não é? Um vetor anula o outro. Melhor fazer assim. Um vetor anula o outro. Porque puxa o elétron para cá, mas com a mesma força puxa o elétron para cá. Então, um vetor anula o outro. A força resultante aqui vai ser igual a zero. Então, a força resultante é igual a zero. Quando a força resultante for igual a zero, a molécula é obrigatoriamente apolar. Quando a força resultante da soma dos vetores for diferente de zero, a molécula é obrigatoriamente polar. Na próxima aula, nós vamos fazer exemplos para encontrar a polaridade das moléculas. E aí E aí